O que a polícia tá fazendo aqui na frente da casa de eu, ué? Tá vendo? Vem, Tio Neide! Os donos da casa chegaram, Rafael. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Acontece o que acontecer, meu amor. Não vou deixar que ninguém te leve daqui. Acalme-se. 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 Descobri que estão escondendo o Rafael nesta casa. O que a polícia tem a ver com isso? O Rafael foi tirado da própria casa contra a vontade da minha filha, que é casada com ele e ele está doente. Não podemos entrar na casa para levar o homem sem a autorização dos proprietários. Vocês que é a autorização de eu, ué? Ou a de eu, que eu também sou dono da casa. Exatamente. Ou entraremos com uma ordem judicial. Achamos melhor esperá-los para saberem que podem ser denunciados como cúmplices. O Rafael está muito mal de saúde. Pode acontecer um desenlace. Nesse caso, serão acusados por falta de tratamento. É caso de cadeia? Causo de cadeia? Acaso vocês pensam em botar nós na cadeia? Seu Bernardo, Mina, Crispim, nós trouxemos o Rafael para cá porque ele estava definhando naquela casa. Vocês estão vendo como ele está melhorando. Não deixem a Cristina levar o Rafael. Serena, eu conheço, sei, sei o quanto o senhor Rafael gosta de você. Mas eu sou só tio dos dois, senhor. Eu não sou dono da casa, que é da Mina e do Crispim. Que a casa era dos pais dela. Mina, Crispim, o Rafael é o meu amor. Sabem que a Cristina usou de mentiras para se casar com ele. Ah, Serena, você pensa que eu não conheço esse tipo de dama? É tudo feito a anja. A anja não, é? A anja, sim, que roubou o noivo de eu. E você, dona Cristina, toda perfumosa, quando vai lá na loja de Rosa, trata eu de nariz empinado. Nem quis vir no noivado de eu. Mina, isso não vem ao caso agora. Exijo que permita a entrada da polícia e a retirada do meu marido. Ou será pior. Voltarei com uma ordem judicial. Vê aqui. Lá na loja de Rosa, você até pode exigir alguma coisa. Mas aqui, na frente da casa de eu, você não exige coisa nenhuma. Cuidado que você pode perder o emprego. Ah, mãe, eu estou farta dessa anja perfumosa bem arrumada, que só quer mesmo roubar o noivo das outras. Conheça as moças da sua laia, sua tinhosa. Chega! Você, rapaz, trate de dar um jeito na sua irmã. Eu? Isso já se prolongou demais. Agimos por bem? Agora será por mal. Vou entrar nessa casa e retirar o meu marido. Anda, saia da minha frente, menina. Sai, você! Não deixa a Cristina entrar, Mina. Ah, mãe, eu não deixo mesmo. Vai-te embora daqui. Eu não vou. Ah, não vai? Você não vai sair, não? Ah, não vai, não? Mas você vai. Vai sair, sim! Não toque na Cristina! Pega, né, vai de eu! Calma! Vá! Parem, pare! Delegado, por favor, salve minha filha! Cata, delegado, é briga de mulher. O que a gente faz? Ah, que braço! Porra! Ninguém entra nessa casa. Chega! Acabou a minha paciência. A minha que acabou. Eu sou da lida, Dona. Eu sou baixinha, mas eu tenho força nos braços. E agora? Agora eu vou atacar você no chiquero! O que é? Eu tenho barra! Alô, então, que é a minha filha! 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 Parem! Parem! Eu vou te machucar! Parem! Senão eu atiro! Eu que atiro ela no chiqueiro! Não! Você não gosta de ser filha da profe-mosta? Vai ficar com o perfume que você merece! Ah! Ah! Minha vida! Minha vida! Ah! 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 É pouca. Quero mais. Posso arrumar? Volte daqui a alguns dias. Mas alguns dias por que eu tenho pressa? Gosto de recolher a dedaleira, tirar seu extrato. Em noite de lua cheia, quando a força é maior. Não tenho pronto agora. Preciso esperar a lua. Será um extrato bem forte. Eu voltarei. Mas não vá me passar por trás. Trato é trato. Vou fazer o preparado que provoca o ataque do coração. Eu volto para pegar. Mas não fale disso a ninguém. Não se preocupe. Meus segredos são tão escuros quanto os seus. Esses são tão escuros. Vamos. Não vai. Vamos. O que é que você está preocupado? Esse lugar me dá arrepios Mas encomendei o que precisava O que está planejando, dona Débora? Não é da sua conta Leve-me de volta para casa e lembre-se Nenhuma palavra com a Cristina Eu não gosto de esconder nada da Cristina É para o bem dela e o seu também Não quer a Cristina livre, livre e rica? Pois então fique de boca fechada e terá o que quer A CIDADE NO BRASIL Oi Oi Demorou? O que foi fazer? Ah, filhinha Tem tantos problemas, não se preocupe Mamãe Não pretende fazer nada contra o Rafael, não é? Claro que não, minha filha Eu até acho que devia Mas se você não quer, mamãe não faz Eu só não entendo Por que que ainda continua se preocupando com o Rafael Ainda penso em ter o Rafael, mamãe? Ainda amo o Rafael Ah Céus Eu preciso acabar logo com o Rafael Ela está cada vez mais desequilibrada Esse amor se tornou uma obsessão Rafael Rafael Você tem que ter força Se a sua força ainda não for suficiente, use a minha A minha força, Rafael Se a sua força ainda não for suficiente, use a sua força Se a sua força ainda não for suficiente, use a sua força Você de novo Vai embora Vai embora Alguém vai achar as joias que te incriminam, Cristina Saia daqui Não pode me mandar embora Não feito Como as blutos aciosas, Ele não vem É feliz só aparece na penumbra na escuridão assim eu me sinto segura com mais luzes acessas com mais luzes acessas meu lindo valentine o amor youtuber você fez me sorrir com meu coração Eurico, você deixou as luzes acesas. Essa dona Débora, vê, descome o fígado. Eu vou apagar, mas aquela corte, como é que eu fui esquecida? Ai, meu Deus. Ela está dormindo no sofá. Acho que devemos acordá-la. Não, eu tenho medo de tentar ajudar e levar um pito. A dona Cristina está cada vez mais estranha. Sumira, acho que você devia alertar o seu irmão. Meu irmão é um caso perdido, Eurico. Ele está apaixonado. Paixão é perigoso. É, a paixão sim. O amor faz bem. Amor? Que ideia. Eu não penso nisso. Eu também não penso. Claro que não. Cristina? Cristina, acorde. Mamãe? O que faz na sala com as luzes acesas? Já é dia? Sim. E você dormiu na sala? O que houve? Eu me assustei. O Guto apareceu outra vez. O Guto está morto. Não, mamãe. Ele apareceu e me ameaçou. Só me acalmei aqui na sala com as luzes acesas. Passei parte da noite acordada, mamãe. Está se deixando levar pela imaginação? Vai descansar? Não. Tenho muito o que fazer. Já esqueceu que me atiraram nos porcos? Eu preciso agir, mamãe. Ai, eu estou tão desanimada. As rosas estão cada vez mais feias. É. O roseiral vai de mal a pior. O Leonardo disse que é por conta das formigas cortadeiras. Ih, oh yeah. Cristina, tão cedo. Acho até que demorei a virral. Mirna. É esse o seu nome, não é? É. Esse. Mirna. Que a mãe deu pra eu. Bonita, Mirna. Pois, muito bem. Mirna. Eu quero que você vá embora. E não bote mais os pés aqui nessa loja. Está demitida. Eu cuidarei das suas contas, Mirna. Mas a senhora não pode se vingar de eu dessa maneira, não? Posso e quero. Fora daqui. Agora. Raul, ela receberá o que tem pra receber depois. Agora venha comigo, eu quero terminar o que comecei. Dona Cristina, é só uma perguntinha. Quem fará a faxina? Porque a filó está mais pra lá do que pra cá, não é mesmo? Ora, você fará a limpeza. Mas eu pegue já a vassoura. Mas eu... Eu sou uma funcionária altamente qualificada. Ou pega a vassoura ou vai para a rua também. Ai, por favor. Veja se não sai voando nessa vaçoura. Vem, Raul. Trago uma ordem judicial para entrar na casa. E eu vou levar o meu marido para a casa. Agora. Você quer entrar na casa de nós, dona? Saia da frente, caipira. Quero levar o meu marido. Ele está doente e só em casa terá o tratamento adequado. Não será preciso entrar, Cristina. Acho que você não ouviu, Serena. Nós viemos buscar o Rafael. Temos uma ordem judicial. Podemos entrar. E eu vou entrar e levar o meu marido. E eu vou entrar. Veio me buscar. Cristina. Tem uma... Uma ordem judicial para... Para entrar nessa casa. Não precisa mais desse papel. Ele não vale mais nada. Vem me buscar. Para quê? Para te tratar. Venha comigo, Rafael, querida. Não vê? Já voltei a ser senhor. De mim mesmo. Então, prove que está bem. E volte para a sua casa, Rafael. Só voltarei como saírem de lá. Não parece estar no seu juízo perfeito se prefere ficar nesse casebre. Casebre? Ele disse que nós moro no casebre. Para, eu te jogo no chiqueiro. Verda, se você joga o delegado no chiqueiro, você vai presa. Estou disposto... A te botar na cadeia. Exijo. Exijo que saia da minha casa. Ainda hoje. Sei que é responsável... Pelo roubo... Das joias... Da luna. É culpada... Pela morte dela. O quê? Não venha com falsas acusações. E tem mais. Me torturou. Me torturou. Quando eu estava de cama. Provou que tem... Relações com esse motorista. Ai, primária, que descarada. Não se canse muito, Rafael, meu amor. Não se canse muito. Saiba, Cristina. Estou... Disposto... A gastar... A gastar... Gastar... Meu último vintém... Para te botar na cadeia. Trouxe esse rapaz para... Para me agredir? Como pôde ir tão baixo, Cristina? Rafael... Tudo o que eu fiz foi por amor. Forma estranha de amar. Estranha e doentia. Venha, Cristina. Venha, Cristina. Vocês conversam depois. Quero que saiam... Que saiam... Da minha casa... Ainda hoje. Não. Eu não vou sair daquela casa nunca. Cristina... Não, não vou. Cristina, venha. Vamos, minha filha. Rafael, nós... Sairemos de lá. Ainda hoje... Aquela casa ficará livre para você. Boa tarde. Boa tarde. Como já devem saber, deixamos a casa do Rafael. Resolvemos ir para cá. Creio que não se importará, Tiagnes. Será apenas por alguns dias. Acontece, Cristina, que... Eu me incomodo, sim. E muito. Eu tenho horror em pisar no mesmo chão que vocês duas. Aqui, nessa casa, vocês não ficam nem mais um segundo. Fora daqui! Fora! Não pode se recusar a me receber aqui. Esta casa é da minha mãe. Portanto, é minha também. Sua casa, Débora. A mamãe está cansada das tramóias de vocês duas. Não fale por mim, Acnes. A Débora também é minha filha. E por mais que eu tenha dito que a Cristina não é mais a minha neta, eu... Eu sinto uma dor só de pensar que elas não têm para onde ir. Ah, é? Pois então escolha, mamãe. Se elas ficarem aqui, eu saio. Agnes, não. Por favor, não faça isso. Não, não me ponha contra a parede. Mesmo que mamãe não me quisesse mais aqui, tenho direito à parte desta casa, fruto da herança de papai. Então, Agnes, conheça os meus direitos e desta casa eu não saio. Se quiser, saia você. É isso mesmo, Tiagnes. Eu já perdi a minha casa. Casa? Mas que casa, Cristina? Porque a casa onde você morava era do Rafael. Aquela casa nunca foi sua. Aquela casa era da minha filha Luna. E agora ela é da Serena com o Rafael. Pois tente nos botar para fora e verá. Lançaremos mão de tudo. Mas para a rua não vamos. Ai, Rafael, eu vou abrir todas as janelas. Nós vamos te ajudar a ver janelas. É, vamos abrir e tirar tudo de ruim desta casa. Ai, Sr. Rafael, que bom que está de volta. A Serena vai ficar aqui com a gente, não vai, Serena? Ai, não. Ainda não, Zumira. Eu e o Rafael ainda não nos casamos. Não vai ficar aqui, Serena? Podemos conversar a sós? Minhas rosas? Destruídas? Elas ainda estão vivas. Com as suas mãos, Voltarão a ser lindas novamente, Rafael. A roseira branca só precisa de alguns cuidados. E estas mudas aqui? Estas sim, estão quase secas. Eram... Uma surpresa Para você. Mas nunca deram flor. Eu vou cuidar delas. Tem que cuidar do Roseral. Vencer as formigas. Vou cuidar do Roseral. E... E vou cuidar da minha vida também. Quando estava doente. Sem... Sem... Sem voz. Sem ação. Eu... Eu... Eu podia ver Tudo o que estava acontecendo À minha volta. E pensava... Quando me recuperar... Eu não quero perder mais tempo. Por que fala assim, Rafael? Cada dia que passar... Cada dia que passar... Cada dia que passar longe de você... Será um tempo perdido. Eu sei que não se pede isso a uma moça... Que é... Que é... Que é contra as convenções sociais, mas... O... O tempo... Que a lei exige... Para a minha separação com a Cristina... É muito longo. Pode... Pode demorar anos até. Eu sei. Eu sei. Eu conheço um pouco das leis da cidade. Eu estou disposto... Estou disposto a dar dinheiro e... E... E propriedades para... Para acelerar a separação, mas... Mas, mesmo assim... Pode demorar muito. Eu não quero. Eu não posso... Ficar mais longe de você. Você. Eu. Eu. Você. Eu estou tão feliz. A minha alma... A minha alma... Que é você. Reencontrou, Rafael. Você precisa descobrir a sua missão. O motivo pelo qual está aqui... De novo. Nessa vida. A minha missão não é cuidar do Rafael. Ficar ao lado dele. Retomar a vida. A minha vida. Quando eu era Luna. Não. Você veio ensinar. E também para aprender. Você tem uma missão, Serena. E essa missão... Ainda não chegou ao fim. Você está se recuperando muito bem. É milagroso. Chegamos a ficar com medo que ficasse cego. O calor do fogo por pouco não atingiu sua córnea. Ah, então era por isso que no início eu... Eu ouvia tudo nublado. Só me lembrei depois que o José Aristides fez a estátua de barro. Eu ouvia quando ele tirava a doença do meu corpo e passava para o barro. Eu não posso acreditar. Nem precisa. Eu fui testemunha, doutor. O povo da mata tem uma grande sabedoria. Eu só lamento que esse conhecimento esteja se perdendo. É. Está com uma ótima disposição. E não poderia ser de outra maneira. Hoje eu vou me casar com a Serena. Onde? Não existe nenhuma cerimônia marcada? Como vai se casar? Não sei. Eu vou apenas seguir o coração da Serena. Um véu branco? Para emprestar? Como aqueles que se usa na igreja. Claro que empresto. Mirella. Vai buscar. Sim. Eu soube que o Rafael voltou para casa. Ele está bem melhor. Quase bom. Eu preciso tanto falar com ele. Você vai para casa agora? Olivia, será um gosto que vá visitar o Rafael. Mas hoje, eu e o Rafael temos um compromisso. Prontinho. Serena, aqui está o véu. Compromisso? Eu vou casar com o Rafael. E esse véu será o véu do meu casamento. Combinei que estaria na casa do Rafael logo de manhã. Eu ficaria por lá há algum tempo. Sim. E faz muito bem. Ele precisará de você. Ainda mais agora que não pode dirigir sozinho, pelo que soube. Ele vai melhorar. Com a Serena ao lado dele. Eu só não entendo. Você ouviu mesmo falar em casamento? Foi o que o Felipe me disse. Eles vão se casar. Hoje. Que casamento mais estranho. Não tem cerimônia, um jantar para os amigos, festa. Mesmo que não seja um casamento oficial. Você sabe como é que eles vão se casar? Cheguei. É a minha casa. Serena. Rafael. Eu vim te buscar para o nosso casamento. Antes, eu preciso fazer uma coisa. Fazer o quê? Você já vai saber. Venha comigo.